Hello guys, e aí rapaziada, estamos de volta com o Crossout, eu estou aqui com a minha conta pessoal e a minha buildzinha nova que eu estava juntando grana pra montar e finalmente montei. Eu ainda vou trocar cabine, eu quero pegar uma Catalina, tô esperando aí o momento ideal. Mas estou usando uma cabine Kami, que é uma cabine Light, estou usando Icarus 7, 6 Icarus 7 e um Omamori aqui no meio e 4 MG14. E um Apolozinho ali atrás e aqui debaixo eu tenho um radar e dois radiadores e um camaleão e um motorzinho Hardcore. Esse é um tipo de build, era uma meta build pra CW, continua sendo, ainda ela é muito eficaz, não é mais tão eficaz como era antes, mas continua sendo muito eficaz as MG14 equipadas com radiadores. Mas antes de a gente ir pra batalha, antes de eu mostrar todos os testes, mostrar o funcionamento dessa build, eu quero pedir uma força pra vocês, se inscreva no canal, segue minhas redes sociais e segue o link do TIT TV pra não perder as lives que está acontecendo de terça a sexta a partir das 22 horas. Vamos lá, vamos procurar uma batalha e eu vou pro teste aqui pra mostrar pra vocês. MG14 com dois radiadores, o tiro é praticamente infinito. Ela demora muito pra esquentar e você acaba dando um dedo muito alto. Se você souber focar nas armas do inimigo e desarmá-lo, que nem eu fiz aqui, você tá bem. Porque ela não para de atirar. Aí você junta com a movimentação rápida do rover, aí é só alegria. Mas tem que ter a movimentação rápida do rover, tem que saber utilizar o rover. O rover, ele tem uma baixa durabilidade. Se vier aqui por trás de mim, eu tô lascado. Tô lascado completamente, porque o meu Rapolo é totalmente exposto aqui atrás. Então o rover é um tipo de veículo que você nunca pode dar as costas pro seu inimigo. Pensar em virar e correr, esquece. Não é uma atitude boa pra se fazer quando você tá pilotando um rover. E pra derrubar um rover, chega desprevenido nele, pelos lados ou por trás. Nunca vá de frente pro rover, porque você vai perder na velocidade dele. A não ser que você esteja com o veículo muito rápido. Galerinha, vim por aqui. Vim por aqui, ó. Tentar pegar a visão. Ali, ó. Pode ter um vindo aqui na minha frente. Parou aqui, voltou. Tentar pegar ele por trás aqui, ó. Uma arma já foi. Tá ali. Calma. Opa. Opa. Opa, 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 opa. Marmar já foi. O debate já era. Caraca. Tá tenso aqui. Eu estou tomando a base, aqui no topo. Desceu. Ah, ele foi por cima. Tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, porque o meu time tá pegando a base. Tem que chegar nesse cara aqui. Ah. Eles estão em nossa base. Vamos pegar esse aqui. Já era. Já era. Tô capotado. Ah, ah, ah. Se eu ganhar essa partida capotada, eu paro. Ah, caraca. Ah, caraca. Já era. Ah. Vou ganhar. Não acredito. Mas que partida foi essa? Ganhei. Caraca. Que partida foi essa, mano? Caraca. Ai, caraca. Ganhei até capotado, velho. Caraca. Nunca mais. Isso aqui se chama persistência. Não, essa ficou marcada. Mas que partida foi essa? Valeu por todo o vídeo. Valeu por todo o vídeo. Depois da última batalha que eu acho que vale o like de vocês, vamos tentar ter o foco no vídeo aqui dessa batalha. Voltando a falar da build, né? Era uma build meta, ainda continua sendo uma build meta, uma build muito boa. Eu acho que essa cabine, ela sai bem, mas eu acho que a Catalina ficaria melhor. O segredo é, de olho no radar, sempre, o tempo todo de olho no radar, pra não ser pego nem pelas laterais e nem pelas costas, que é o ponto fraco do rover. E movimentação, movimentação sempre. E se você tiver uma distância razoável do seu adversário, foca em desarmar, não foca em matar, foca em desarmar, pra depois focar em matar. Esses tiros frontal, é tranquilo, resistir. O problema é os tiros laterais. Tira o frontal de Scorpion, dá pra resistir, mas é um pouco mais perigoso, porque pode varar e derrubar um rover e deixar a gente torto. Mas a gente tem seis pra se manter em pé. É esse, se lascou. Opa! Já era isso aqui, hein? Calma! Tô todo atrapalhado. Agora voltei. Tá aqui enchendo o saco aqui. Já era, acabou. Essa partida foi tranquila, foi muito tranquila. Mas quase me lasquei. Eu tive sorte que o cara passou reto, né? Porque eu ia me dar bem mal aí, porque eu tava focado atirando ali e eu não esqueci o radar e o cara tava do meu lado esquerdo aqui, na entradinha do meio. Mas vamos que vamos. Essa partida foi de boa. A gente conseguiu ajudar bastante e a equipe andou bem junta, então facilitou bastante. Vamos andar junto com a galera, buscar posicionamento e tentar não ser pego desprevenido, filha da mãe, me atrapalhou o rolo. Ixi, tem um vodka falando comigo. O cara tá perguntando se eu tenho canal no YouTube. Agora. Pegamos o ponto C. Vamos pegar e se posicionar aqui. A galera vindo aqui pega o bot. Desarmou o bot já. O bot já era. Agora tem um player aqui Calma, a galera tá tudo no meio ali Frontal não é problema, o problema é quando vem de lateral Já era Vou pegar esse aqui, ó, que tá atirando Ai, tomei Opa, alguma coisa caiu ali Me acertaram, deu uma entortadinha Mas ainda eu tô no jogo Vamos tirar esse aqui Já era Ó, vieram pra cima de mim, não vi Fiquei invisível Ah, tô sem força Por causa que Acabou Consegui, meu Eu tava meio que sem força porque eu tinha perdido os rovers Mas a gente foi bem, foi bem Tinha o Vodka aqui, Vodka BR Jogou com nós E é isso, galera Terminar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Eu acho que a primeira batalha Valeu por tudo Eu acho que vocês deveriam deixar Eu acho não Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo Por causa da primeira batalha Merece um like gigantesco Porque foi sensacional A segunda e a terceira já foi mais de boa Mas a primeira foi sensacional Até isso, galera Valeu Um forte abraço Fui Fui Fui